O senhor não acha estranho chuva no deserto? Eu acho horrível. Isso é sinal que as máquinas estão funcionando. Isso não é Deus. Estão tirando água. Se você colocar, estão roubando água do Brasil, Jairus de Assis, você vai encontrar um vídeo de oito anos atrás, nove anos atrás. A turma já inventou máquina, cada um vai puxar água para o seu quintal. Um deserto que passa 50 anos para chover, as águas estavam carregando os carros dos caras lá. Tempestade torrencial no deserto. A atmosfera do deserto é muito alta. Por isso que não chove. Como é que essa chuva foi? Máquinas. Incrível máquinas. Não há. Carregam água. E levam para a baixa da égua. Máquinas. Nós já controlamos o tempo. Nós já controlamos o tempo. Né? E pronto. Aí cada um vai puxar a água do deserto, aí o Rio Grande do Sul fica seco, e o deserto que não chove, só chove de 50, 50 anos, vai virar uma lagoa. Né? O que fazer? O que fazer? O que fazer? O que fazer? Com essa tal liberdade? Eu não sei não, não sei não, não sei não, não sei não, não sei não. O que que tu sabe? Pastor Matuto dizia que o sertão iria virar mar, e o mar iria virar sertão. Pode ser isso, né? Mas não é Deus não, isso é as máquinas. Máquinas. Qual é o nome da máquina? Por que tu tá nessa? O nome da arpa? O nome da arpa? O nome da máquina? Chama-se arpa! O Pantanal, coitado, está seco. O deserto da Arábia Saudita, que passa 50 anos sem chover, é um pingo d'água. Os carros lá, que é as pageiro, estavam sendo carregados. Olha no YouTube, gente, quando eu vi isso, eu pensei que ia demorar tanto. Já tá aí, já! Esses caras tem, ó, money. E eles compram máquinas. E eles compraram essa máquina faz cinco anos. Ela vai pelo mar. É uma arpa no mar. Ela foi levada de navio. É uma super-horpo. Aí vai notar. Os Estados Unidos tem arpa, o fulano tem arpa, o ciclano tem arpa. E cada um puxa a água pro seu lado. Vem a água pra cá. Eita, pio, isso vai dar merda. Será que vai dar mesmo, Chiquinho? Hein, Chiquinho? Vai! Porque nós vamos ficar lascados, o Pantanal vira deserto, e fica dizendo que alguém lá soltou um pum, porque os boi estão soltando pum demais. Eu ouvi um cara dizendo que quem tá prejudicando a nossa atmosfera é os pum do boi. PQP, dá vontade de chamar um palavrão. PQP, como é que um cara estudado na Baixa da Área, esse cara estudou pra ser burro. Porque ele vai dizer, não, vamos proibir do boi soltar pum, porque o pum sobe a atmosfera. E os aviões queimando ozônio? Bilhões de litros de cada viagem, um bilhão de litros de ozônio queimando. E a máquina arpa? Veja aí, arpa Jônius de Assis, há 10 anos eu aviso, estão roubando água do Brasil, vão levar água pra fora. Quem já viu o Rio Grande do Sul, não há seco, os jacarés todos morrendo de sede? No Rio Grande do Sul, Pantanal, virou bagaço, tá tudo seco. Isso é Deus? Isso é porque um boi faz PQP, boi, soltando um pum, rapaz. O cara vem dizer que um boi solta um pum. E a galera acredita. Eu não tô assim, nem admirado com o que ele dizer, porque o boi soltou um pum. Eu tô admirado, porque a galera acredita. Se é o boi, não solte um pum não. E pum de jumento também. Meu amigo, os aviões destroem bilhões, bilhões. Aí ficam botando culpa na Amazônia, culpa de ser a onda, culpa da Baixa da Égua. Máquinas, máquinas, dá pra você ver ou não ver? Máquinas, controladoras de tempo. Tu pensou que a nossa tecnologia é só um micro-ondas? É? Estude história, menino. Essa máquina foi usada até no Vietnã. Existe até guerra climática. É um metendo raio na bunda do outro. Mete um raio aí nesse país aí. Aí a televisão fica. Ai, o tempo está doido. O tempo está maluco. Jesus está voltando. Não é o tempo. É o homem no botão. Olha o dedo do homem. Olha o dedo. Um metendo o dedo no outro. Olha o dedo no botão. O dedo no botão. Veja onde mete esse dedo. Olha o dedo. Olha o dedo no botão. Vamos meter raio ali na Baixa da Égua. A Baixa da Égua não está seguindo a nossa política. Mete raio na Baixa da Égua. Só que a Baixa da Égua também tem. Vamos meter o dedo nele também. Mete um furacão aí de 5G. Aí a imprensa fica. Ai, ui. Porque o boi soltou. Pum. Ai, ui. O Pantanal está seco. Ai, ui. Às vezes é piada. Essa é a pior parte. Acreditado no discurso dos manipuladores. Cadê a palavra? Que palavra? A palavra diz que o homem é que vai destruir o homem. Seres humanos estão destruindo tudo. Máquinas. Dedinho. Olha o dedinho. Dedinho. Olha. Olha o dedinho. Sim, Deus pode ter lançado a profecia. Mas não é Deus que está fazendo isso, não. São máquinas. Gente do céu. Essa semana eu assisti tanto vídeo de chuva no deserto. O cara lá tem uma pajeira novinha. Eita, pajeirona. A água carregando a pajeira no deserto. O povo cortando as árvores e poluindo os rios. Está vendo, Simone? Tu pensa que é isso, Simone? É isso também. Mas não é só isso, Simone. É um projeto chamado Arpes. Arpes. Erpes? Não, Erpes. É só o dedinho lá no botão. Tum. Tum. Tum, 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 tum. Enquanto você está querendo defender seu planeta, não cortando um pé de grama, um avião queima 14, 15 bilhões de litros de ozônio em uma viagem. O avião voa mesmo em cima do ozônio. Custava a gente, que é homem entendido, botar para cima, botar para baixo. A gente nem bota para cima. Bota no ozônio para economizar dinheiro. Queima o ozônio que queimar. Aí a terra vai ficando quente. E as máquinas? Olha as máquinas. Tum, tum, tum. Atenção. Oi? Tem uma nuvem indo para baixo da égua. Aquela nuvem que passa. Lá em cima sou eu. Lá em cima sou eu. Está vendo? Estou vendo a nuvem aqui. Estou vendo aqui no computador. Pega essa nuvem e joga no deserto da Baixa da Égua. Aonde é o deserto da Baixa da Égua? É lá perto do Chiquinho, perto da casa do... Ah, aí eu vou tirar a nuvem lá do Pantanal, é? Tira, rapaz. Lá, não quer saber não. Tira! Mas eu não pedi nada, é o Brasil. Não pedi nada. Tira lá. Tá bom. Atenção ao computador. Sim, senhor. Tira a nuvem do Pantanal. Sim. E bota na Baixa da Égua. Sim, senhor. Olha o satélite do satélite. Pim. Pim. Olha o dedo. Dá o dedo nos homens. Mete o dedo. Mete o dedo no botão. Mete o dedo no botão. Aí a chuva. Ai, eu vou cair no Pantanal. Ai, ela é agarrada por uma corda magnética, que vai puxando ela. Vem cá, você está laçada. E leva lá para a Baixa da Égua. Aí lá na Baixa da Égua, lá na Baixa da Égua, que não chovia lá há 70 anos, os caras... E os jacarés morrendo de cedo lá no Pantanal. Ai, é porque as vacas saltam demais. Ai, essas vacas são muito... O sol está muito puxando. Não é puxando demais. Não tenha medo de Deus. Tenha medo do homem. O homem, contra ele, os anjos não podem fazer nada. Nós já chegamos num patamar. Daqui a pouco, acho que cinco, seis anos, a bomba estoura. Quando começar os interesses... Enquanto a gente estiver roubando do Brasil, que o Brasil não fala nada. Mas quando começar um terremoto num canto, um terremoto do outro... Ai, o terremoto é Deus que está mandando. Será? Não existe máquina de terremoto, não? Ô, meu Deus. Isso tudo estoura, menino. Isso tudo estoura. Quem é que já ouviu falar dessa conversa de Chiquinho, hein? Hã? É... Não vai melhorar. Os pequenos não vão se reunir atrás, ficando assim, passou no globo rural. Fora atrás, fica assim, passou no globo... E não vai melhorar. Eu acredito que vai. Deus pode quebrar essas máquinas. Quebra, Jesus! Essas são as máquinas! Quebra, por favor! Tudo por dinheiro. O cara é dono de poços de petróleo. Eu quero o meu deserto chovendo, ó. Tá? Indubi. Dias de muito calor, o rei manda condensar as nuvens e começaram a chover. Que legal. Tá vendo, Verônica? É... Vacas pusantes. Você está sendo prejudicada por vacas pusantes. Para de soltar pulso, as vacas safadas! O Brasil tem melhor o sertão chovendo muito. Aonde? Tá chovendo aonde? Aqui tá uma seca danada. É... Pastor fala direto. Eita, Jesus! Ô, Jesus! Será que vai existir algum manda-chuva? Eu tô mesmo aqui no estúdio, que tem uma janela pro alto. Uma seca da pílula. Agora de noite, gela. Virou deserto aqui. Tomara que chova daqui pra janeiro, né? É. Oxe! Ele tá falando a pura verdade. E é verdade, Juliana. Juliana, eles querem que você acredite que é um pum. Inclusive, não é só pum de vaca. Você também, você evita de soltar pum, viu? Você estará destruindo a camada de ozônio. E estará prejudicando o planeta Terra se você for uma punzeira. Então não coma batata com doce. Tá? É. A questão é os aviões também queimando ozônio demais, né? É. É. O senhor acha que é verdade o apocalipse? É, ele vai acontecer. Pode ser que não seja agora, né? É porque eles ficam se respeitando. Meta um raio na bunda de fulano. Bzzz! Meta uma tempestade não sei aonde. Bzzz! Uma tempestade não sei o que lá. Bzzz! Tudo nos botãozinhos. Para quando ele cismar, meu amigo. Né? É. O Brasil é o país de Deus. Tem teoria, dizem que será o único país onde o suficiente tem comida. Fique esperto, porque será que todos os países querem se meter no administrado da Amazônia? Aqui todo dia chove. Glória a Deus. Aqui aonde, hein? Tá chovendo aonde? Acho que o apocalipse vai acontecer depois do arrebatamento. Sim, senhor. Os braços de água sendo desviados, se não me engano, ficam no Piauí. Como é que os braços da água iam sendo desviados, se não me engano, ficam no Piauí. Aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, chove muito. Já há duas semanas. Graças a Deus. Aqui faz calor durante o dia e no frio moro no litoral. E a noite é muito frio. O povo come demais, tem que comer menos. É, tem a paz de água no monte de pão. É, maravilha, domingo, senhor, pois tudo o que está falando é verdade. Que maravilha, Miriam. Um cheiro em você, tá, Miriam? O povo que bota para as pessoas praticarem o canabilismo. Ah, vamos falar sobre isso. À tarde, bora. Pastor, quero me casar, pastor. Assina Sabrina, kkkk. Casar, assina Sabrina. Sabrina quer casar? Você vai casar, Sabrina. Em nome de Jesus. Inclusive, Sabrina é um nome de romance. Tem umas revistinhas chamadas Sabrina, cheias de romances, né? Era Sabrina. É um nome muito bonito. Sonhar com o lobo branco. Então, gente, eu volto à tarde. Vocês podem fazer perguntas. A gente vai conversando, vai conversando, vai conversando, vai conversando, vai conversando, vai conversando, vai conversando. Será que o clima está sendo mudado porque você soltou um pum? Não solte punha, viu? Solta. Deus te abençoe, tá? Deus é grande e maravilhoso. Nós acreditamos em Deus. E nas pessoas boas. Que ainda existe muita gente boa nesse mundo. Muita. Enquanto a igreja estiver na terra, a terra não vai feder. Porque o sal da terra é a igreja. A igreja que eu falo é cristã, evangélica, pessoas que acreditam em Deus e que acreditam no que é bom.